Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Campanha de vacinação contra a Covid-19 começa segunda-feira, dia 19. Prefeitura de Uberlândia vai retomar a Gita Uberlândia em todas as regiões da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Atenção você que tem mais de 60 anos de idade ou tem comorbidades e faz parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Vai começar nesta segunda-feira, dia 19, a campanha de imunização contra a Covid, com aplicação de doses exclusivas para pessoas a partir de 60 anos e aquelas que têm comorbidades e fazem parte dos grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacinação é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e óbitos pela Covid. Esse público, que eu citei, é considerado o mais vulnerável às graves complicações trazidas pelo coronavírus. Em Uberlândia, por exemplo, cerca de 90% dos óbitos entre os anos 2020 e 2023 foram de pessoas com comorbidades. Neste ano de 2024, já foram registrados 17 óbitos, sendo que todos estavam acima dos 60 anos e apresentavam comorbidades. A vacina poderá ser encontrada nas 74 salas de vacina. O município ainda definiu que as unidades de saúde também programarão a vacinação nas instituições de longa permanência para idosos e em locais estratégicos de grande fluxo destes públicos. Também será disponibilizado no portal da Prefeitura o cadastro para pessoas acamadas receberem a vacinação em casa. Cuide-se! A prevenção é sua maior segurança! Vem aí o Agita Uberlândia! Para oferecer cada vez mais opções de atividades físicas gratuitas em todas as regiões de Uberlândia, a Prefeitura, por meio da Futel, vai retomar o projeto Agita Uberlândia. O Agita Uberlândia terá uma programação de aulas gratuitas de mix dance em 21 espaços, como poliesportivos, praças e escolas municipais e estaduais. A abertura oficial acontece na próxima segunda, dia 19, às 6h30 da tarde, no Poliesportivo São Jorge. Os locais, dias e horários das aulas de mix dance já estão disponíveis no portal da Prefeitura. Serão 14 professores da Futel, todos profissionais de educação física, que ministrarão aulas de segunda a quinta em três diferentes horários, às 8h da manhã e às 6h e 6h30 da tarde. Para participar da atividade, não é preciso fazer inscrição. Basta comparecer com roupas leves e muita disposição. Em mais uma estratégia do movimento Dengue Não, a Prefeitura de Uberlândia iniciou ontem o mapeamento e monitoramento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, junto a militares do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado. A parceria firmada na última semana em reunião no Centro Administrativo Municipal entre o Prefeito Odelmo Leão e o Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Felipe Rosa Barroso Magno, incluiu o uso de drones para ampliar a capacidade de detecção e eliminação de focos e também de criadouros por parte dos agentes do Programa Municipal de Controle de Doenças Transmitidas pelo Aedes, órgão vinculado à Unidade de Vigilância de Zoonoses, a UVZ, da Secretaria Municipal de Saúde. Nesta nova etapa de ações para combater o transmissor da dengue e outras arboviroses, os esforços se concentram em locais com maior número de notificações da doença. O bairro Tocantins foi o primeiro bairro a ser mapeado. As imagens obtidas vão guiar o cronograma de trabalhos dos agentes de endemias. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Uberlândia, autuou uma multinacional de panificação após constatar divergência entre o peso líquido real e o peso informado no rótulo do produto de uma de suas marcas, composto por embalagens de pães em formato de bisnaguinha. O lote, identificado em supermercado da cidade, foi recolhido e enviado para análise do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, o IPEM, que confirmou a irregularidade. O Procon Uberlândia lavrou alto de infração por vício de quantidade, concedendo à multinacional prazo de 20 dias para a apresentação de defesa, o qual vence no final deste mês de fevereiro. A empresa autuada é a Bimbo do Brasil Limitada e o lote apreendido é o LSP 11301207-2203 da marca Bisnaguito Pullman. Nesse lote, o peso real dos pacotes era inferior aos 300 gramas informados no rótulo. A irregularidade foi constatada após denúncia apresentada por uma consumidora do produto. O Procon Uberlândia ressalta que o consumidor que se sentir lesado pode procurar o saque da empresa para a troca ou ressarcimento do valor pago pelo produto com vício de qualidade do lote LSP 11301207-2203. Não sendo atendidos, poderão procurar o Procon Uberlândia pelo 151 ou pelo faliproconuber.uberlandia.mg.gov.br. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Daniela Aires. Tradução em libras Amanda Valentim. Responsável técnico Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.